Leiro Ingo Hoffman escapou por milagre depois de capotar na penúltima prova do campeonato europeu de Fórmula 2 no autódromo de Estoril em Portugal. A corrida que deu o bicampeonato por antecipação ao francês René Arnoux teve muitos acidentes. O carro de Bruno Giacomelli bateu numa grade de proteção. Ficou com a frente amassada, mas o piloto nada sofreu. O brasileiro Ingo Hoffman, um dos favoritos da prova, passou para o quinto lugar na segunda volta. Ao tentar ultrapassar o italiano Ricardo Patrese, não deu sorte. Seu carro bateu no do italiano e Ingo capotou. O piloto só conseguiu sair depois que o carro foi desvirado por alguns fiscais de pista. Ingo Hoffman, que ficou alguns segundos de cabeça para baixo, saiu tonto do carro, mas não teve nada de grave. O locutor português ficou nervoso. O acidente é muito espetacular. O piloto está em seguida. Acompanhe a capotagem de Ingo Hoffman em câmera lenta. Acompanhe a capotagem de Ingo... Irmã... Acompanhe a capotagem...